E um homem apontado pela polícia como coordenador do jogo do bicho por meio eletrônico no Oeste Paulista foi preso durante a Operação Puma, foi em Presidente Wenceslau. Outras cinco pessoas também foram detidas. Bom, com suspeitos foram apreendidas oito máquinas de cartões adulteradas, além de R$ 3.500. Segundo o delegado Dr. Everson Contelli, o homem de 29 anos era responsável pela consignação em toda a região de máquinas de cartão de crédito adulteradas para o recebimento de jogos de azar. O homem já está na cadeia de Presidente Wenceslau. As outras pessoas detidas vão responder ao processo em liberdade.